Em Códigologia, página 3, primeira linha, poderia exemplificar o código paraprofilático da higiene consciencial? O código paraprofilático da higiene consciencial é não esperar a situação ficar contra, ficar negativa, é atuar antes. Então a higiene consciencial também entra nesse processo em primeira linha. O ectoplasta, o que ele pensa, tem mais tendência a acontecer, porque ele tem energia para pôr nisso, principalmente se ele põe energia. Se essa energia não está qualificada, pior, porque aí vai mesmo e acontece. Eu cito um exemplo interessante que ocorreu com a francesa Chantal Jamé, que é a sensitiva francesa com a qual eu trabalhei durante algum tempo na França, antes de conhecer a Conscienciologia, e ela descobriu essa questão do efeito físico de uma maneira até bem desagradável. Ela morava no Tahiti, as casas eram sem cerca, então tinha uma galinha com vários pintinhos que cruzava de manhã no quintal dela, todos piando ao mesmo tempo, e era de enlouquecer qualquer pessoa. Então ela falou assim, puxa, bom seria se cada um deles morresse um por dia, pelo menos tinha até menos barulho. Começaram a morrer e morreram todos. Então ela ficou muito aflita depois desse problema, porque ela percebeu que ela tinha um efeito físico no ambiente, que o que ela pensava acontecia. E já existe o ditado, cuidado com o que você pede, o que você pode obter. E já existe o ditado, cuidado com o que você pede, o que você pede.